Salve galera, tiozão Hunter na área cara, é tiozão voltou pro Nick, verdadeiro tio, Razer the Hunter verdadeiro, ô tio, é tu rapaziada perguntava mano, só eu cara, bom verdadeiro voltou mano, bora lá sentar o dedo palacizinho cara, vamos esperar, está carregado aqui uma classificatória cara, uma ranqueada marota tio, bora lá ver o que vai dar né cara, bora lá, nossa Mossberg cara, é parceiro, nossa Mossberg magma cara, vamos ruxar, vamos ruxar tio, vamos ruxar, tentar pegar os caras, eita tio, agora fodeu, eita porra, SS ta nervosa velho, ai, 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 quem não mano, agora fodeu pra ressar aqui, ai, SS ta ali, marotagem né tio, esse cara, nossa, pegaram nem a bomba mano, fodeu, nem a bomba tio, ai, corre, ai, e agora, o facebook ta chamando aqui mano, bora lá rapaziada, bora que vamos cara, bora lá, já começamos mal hein tio, vamos ruxar meio cara, vamos ruxar, vamos sentar o pé aqui ó, caraca mano, opa, o cara passou ali ó, ai, ô bichão, o cara passou aqui tio, olha lá, olha o sniper, olha o sniper, caraca de cara, eita porra, cara caído, aaaah mano, aaaah blood master, aquele meu corpo rapaziada, corpo do tio, pô, pô, o cara tava caidinho, era só matar o de cima e de baixo, deu um perfurante maroto, haha, que isso tio, o cara ta aqui ó, meu corpo, meia rapaziada, boa, boa roqueiro supremo, é cara, esse facebook aqui ta comendo quente tio meister, ó, 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 dois clã, é rapaziada, vamos que vamos cara, essa mosberg aqui mano, eu peguei ela com 4 caixinhas, ai cacete, PSS ali, vou pegar aqui ó, ô bichão, caraca, arrancou o life inteiro, haha, o cara aqui, o cara aqui tio, vou tentar ressar esse cara lá, calma brother, ai, susta o tio não mano, haha, susta não mano, susta não, tio ta chegando baby, ó que réis maroto que o tio vai dar em você, ó, ó que delícia, é magrinho, tem, quiser, bora lá magrinho, bora sentar o dedo, ai caramba, caiu, ô bichão, chupa essa balita do tio, cara, essa mosberg aqui ó, delícia, essa mosberg tio é uma delícia, o cara ta aqui ó, boa escadinha, boa rapaziada, boa crã, bora crã, haha, é velho, vamos que vamos, vamos que vamos, tio, de novo meia aqui que deu sorte aquela hora, hein, bora meia que deu sorte, tem passos aqui ó, opa lele, outra balita, tem o cara aqui mano, eita porra, vss, corre tio, vamos correr, vamos correr, sai fora que ele é chumbo grosso mano, cara, a rapaziada gosta muito de jogar ranqueada com vss cara, qualquer sala que eu entro ranqueado, os cara ta de vss, vss cálico cara, eita, sai pra lá bombida, olha lá o barulhão da cálico, o cara aqui ó, epa, ah, haha, tanko tio, quase rapaziada, e meio ó, e meio parceiro, bom velho, essa arma aqui cara, ela é topzera cara, né, hahaha, ai velho, matou e morreu, tomou na fuça, bora 2, bora 2 tio, vamo 2, clã, vamo 2 que ta GG, vamo 2 que ta GG tio, dá um pezinho maroto, eita porra, eita tio, ai, aaaah, cw mano, ah, esses cara ta de sacanagem, porra velho, eu respeito toda a sala cara, eu não ta com uma, eu nem equipe cara, cw, um cara aqui ó, nem equipe cara, morreu, e mano, falta de respeito isso daí, ah, ta no jogo é pra usar, é foda, o cara ta aqui dentro, aô, rapaz, o cw tu precisou perder, vou postar no canal cara, é ô, ô Nigum, é foda cara, você ta tentando jogar de boa, os cara vem no cw cara, ta perdendo, começa a pelar, vai passar aqui ó, corre, 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 enrosca não, enrosca não tio, vem fião, vem, aô bichão, cano tio, aô médico, olha o snipe, vou matar no destabilador mano, ta morrendo choquinho, eu vou te enfrentar parceiro, eu vou te enfrentar, ai, hahaha, aaaah, mano, o cara já tava manjado, os cara passou a cal velho, pô, ta no bomb mano, lá na casinhola, aqui ó, ai, hahaha, ia dar uma fritadinha, mas, foi falha, os cara passou a cal antes do tio, ó, essa calhico é muita pelona velho, equipe inimiga eliminada, missão cumprida, morreu, haha, bora rapaziada, acorda rapaziada, mano, fico louco se os comentários nos vídeos cara, né, risada do tio é forçado, ai, esse gordo filha da puta, cara, pra você ta aqui no meu canal, pra ver meus vídeos, pra me criticar, quer dizer que você gosta de mim, ta parceiro, vamos roxar a base aqui, eu não ligo mano, pode entrar lá e me xingar a vontade, to me cagando pra nego me xingar, velho, esses caras tão aqui vindo, então, cara aqui ó, opa lele, ai, corre, rapaz, dois tecos de cara, vou roxar o buraco, então parceiro, o choro é livre mano, vou fritar um aqui ó, olha lá, hahaha, 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 desculpa aí ônimo, é rapaziada, cara, essa mosberg, eu nunca joguei com ela, essa arma bomba aí ó, boa, cara, eu nunca joguei com a mosberg, cara, que arma delícia, mano, eu já tentei várias vezes pegar ela, não consegui, e agora eu to com ela na mão, hein tio, a GG ta dando umas tancadinhas, mas ta, ta massa, é isso ai rapaziada, eu adoro o CW mano, adoro o CW parceiro, adoro, quando você estaca o CW eu fico furioso mano, fico louco cara, hahaha, belezinha, bora sentar o dedo, pera ai, é mano, tem que chegar sozinho mesmo, é a melhor coisa cara, bora rapaziada, senta o dedo, tamo junto, e é nóis, valeu! Tchau, tchau, tchau!